Uma corrida contra o tempo, a fina dali e a certa de cá, por trás da grandiosidade de um instrumento, a leveza de outro. E assim seguem os ensaios, recheados de expectativa e muita euforia. Os jovens músicos da Orquestra Cidadã contam os dias para uma nova experiência internacional. Dessa vez, eles vão para Roma, tocar para o Papa Francisco. Um convite que surgiu através de uma viagem do nosso coordenador-geral lá para o Vaticano, no entanto, para a beatificação de João Paulo II. E nessa viagem ele conheceu Gilberto, que é o presidente da Fraternidade Católica. E a partir daí começaram as conversas e a vontade que eles tinham de nos ter lá. 44 músicos com idades entre 14 e 20 anos já estão com os passaportes prontos para mais essa emoção. Pelo menos metade desses jovens nunca sequer chegaram perto de um avião. E entre ir e não ir, muitas histórias aconteceram durante os preparativos. É o caso de Gabriel, que terminou ganhando dois presentes. Ele não via o pai há mais de cinco anos e para viajar precisava também da autorização dele. Terminou conseguindo mais do que a assinatura. Quando eu vi ele, eu dei um abraço nele bem forte e muito obrigado por você ter vindo. E até me emocionei lá na hora. Gaguei dois presentes. Aí dei Roma e meu pai, né? Além de cinco músicas inéditas, de acordo com o maestro, não vão faltar no repertório músicas regionais. Fizemos um arranjo especial de um medley das peças principais de Jackson do Pandeiro, também de Sivuca, levando para lá. Bem como Dominguinhos, Lamento Sertanejo. Enquanto os músicos ensaiam lá no quartel, aqui na comunidade do Coque, os meninos também se preparam. E entre arrumar e colocar as roupas na mala, claro que eles também ficam por aqui, olha, ensaiando, já sonhando. Nem nas minhas maiores expectativas eu imaginaria que um dia eu estaria fazendo a viagem internacional e estar tocando para uma das pessoas mais importantes do mundo, que é o Papa Francisco. A alegria sentir o pai, que terá não só um filho na viagem, mas sim os dois. Edson, que toca bateria, e Emerson, violino. Realizado também por eles, né? Porque é um sonho e dentro desse sonho ele foi concluído, né? Então, a alegria deles é a minha alegria. E a viagem não vai terminar no dia da volta. No retorno para o Recife, a Orquestra Cidadã faz uma parada em Lisboa, onde faz uma apresentação para o primeiro-ministro de Portugal. Por isso, eles por aqui não estão só se sentindo músicos, mas sim turistas e cheios de planos. Minha ansiedade é comprar elétrons, roupa lá no exterior mesmo. Minha ansiedade é comprar elétrons, roupa lá no exterior, olha quando eles sãoorb這 São muito as pessoas que se sentindo músicos, mas sim turistas, palavras que não são de caramba, e que são uma으면서 das as pessoas que estão parecendo bill Agora são atendidos ohmä. Obrigado.